O Paulo Silvino, cantor, qual foi o maior sucesso independente de rock ou não rock? O Paulo Silvino, cantor, eu não posso te dizer que tenha sido um grande sucesso. Mas na época que eu gravei O Anjinho Bossa Nova, que foi regravado, saiu até recentemente num CD, um banquinho violão, tem uma faixa que sou eu cantando. E mais pra cá mesmo, o meu grande sucesso como cantor foi A Lenda da Piroga de Cristal, que eu lancei no programa de Rô Soares. E lancei o disco, o CD chamado Paulo Silvino arregaçando tudo. Que eu, eu mesmo produzi o CD e fiz uma quantidade pequena. Não fiz uma quantidade industrial. Fiz apenas uns 5 ou 6 mil CDs e vendi tudo, só pra lançar um negócio. Você pode cantar um pedacinho da Lenda da Piroga de Cristal. Ah, A Lenda da Piroga de Cristal. Como era grande a Piroga deles, descendo o rio, correndo pro mar. Boixafante índio bravo, com enorme pirogão, raptou a índia filha do cacique Gavião. O marido dessa índia, aliou-se ao pajé, querendo vingar com a morte, a desonra da mulher. Destruam a piroga dele, toquem fogo na piroga dele, pulverize a piroga dele, acabem com a piroga dele. É, uma música folclórica, mas dois caras pra fazer folclore, eu e o Carlos Imperial, sabe? O Imperial também é autor de folclore, você sabia disso? O Imperial, quando aquele menino, o Wilson Simonal, o Imperial botou o Wilson Simonal pra gravar. Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacaranda. E na hora de assinar lá o contrato, o cara disse, bom, mas peraí, tem negócio do direito autoral aqui, de quem é essa música? E o Imperial foi lá ver que era anônimo, que não tinha. Ah, folclore não tem? Então tá bem, então é meu. Registrou no mesmo nome dele. O meu limão, meu limoeiro, passou a ser do Carlos Imperial. Autor de folclore, né? Ele e eu também com a lenda da piroga de cristal.